Neste tipo de exercícios, encontrar o que nós na economia chamamos de contrafactual é muito difícil e às vezes até muito injusto para os próprios governos, que têm que tomar decisões muito em cima da hora e a capacidade de fazer uma análise económica muito detalhada nem sempre é simples. Dito isto, é um mercado muito descentralizado na produção, muito centralizado na distribuição mas cada produto alimentar que está naquela lista tem uma história por trás em si mesma e portanto aquilo que eu pedia era que não fôssemos demasiado exigentes na avaliação de cada preço por si eu espero não que o preço se mantenha mas que o preço caia para além da queda do IVA porque é o que os mercados internacionais antecipam para a maioria daqueles produtos, não todos, de novo ou seja, há produtos daqueles que vão continuar a subir, infelizmente, e a culpa não é do governo e se calhar o governo, não sei se vai tirar louros ou não vai tirar louros da medida mas colocamos-nos nós próprios aqui numa posição muito difícil em termos de avaliação a medida é temporária e portanto cumpre um princípio basilar que temos vindo a apontar como boas medidas para este momento em particular mas há um risco grande do ponto de vista do funcionamento dos mercados de que boa parte da redução do imposto possa vir a ser absorvida pelas margens eu não estou a dizer nada que não resulte do funcionamento dos mercados e que portanto seja a apontar o dedo a quem quer que seja é assim, nós agora podia isto tornar-se demasiado técnico e portanto eu vou passar aqui a página das elasticidades e dos bens de primeira necessidade e quem é que beneficia com quedas de imposto nessas circunstâncias a verdade é que a partir do momento em que nós não temos uma oferta irrestrita de bens nestes produtos qualquer variação da procura vai fazer variar o preço e portanto se nós agora passarmos todos a comer brócolos eu posso-vos garantir que o preço dos brócolos vai aumentar e isso não é uma avaliação sobre o sucesso da medida também é verdade que parte daquela eliminação do imposto vai parar às margens dos produtores e dos distribuidores talvez até mais dos distribuidores do que dos produtores atendendo à estrutura de mercado que eu vos defini há pouco ou seja, o que nós precisamos é de alguma coordenação podemos dizer que se tentou e que se está a tentar essa coordenação o que parece ser o caso mas mais importante do que tudo isto é voltarmos àquela minha afirmação inicial e é nós precisamos de ver transpostos para os preços no consumidor todas as tendências nos preços internacionais que hoje em dia já temos já observamos e que deverão chegar eu vou dizer assim, mais dia, menos dia às etiquetas com que nós compramos todo o tipo de bens sejam alimentares, sejam industriais porque isto é verdade para o aço, é verdade para o cobre é verdade para todos os bens industriais, matérias-primas industriais e nós devíamos mesmo rapidamente ver isso eu há muito tempo que venho dizendo e comecei a falar sobre todo este equilíbrio que deveria gerar positivo nas nossas economias e que também não ajuda a ser só em Portugal isto é uma coisa que vai para além de Portugal e que houvesse esta coordenação e esta transparência sobre os mecanismos de determinação dos preços nesta fase concreta na nossa economia é uma economia descentralizada, as decisões são tomadas de forma descentralizada qualquer tentativa de centralização na determinação dos preços gera escassez e gera um impacto negativo económico absolutamente avassalador não tentemos fazer isso agora, que haja aqui um momento de cooperação como aliás houve durante o Covid em que o governo e aí eu estava nesse momento de decisão avançou com o lay-off simplificado que tinha custos para as empresas o lay-off simplificado não significava que os trabalhadores deixavam de ter custos para as empresas as empresas, nessa altura, chegaram-se à frente como nós dizemos em português corrente e mantiveram o emprego tiveram um impacto muito positivo na estabilidade social, económica do país era tão mais fácil agora fazer isso e com isto eu acho que nós podíamos evitar algumas medidas que têm no fim do dia um custo orçamental e esta é a minha avaliação desproporcionada face ao benefício que têm é uma responsabilidade social é uma responsabilidade social eu não consigo entender porque é que o preço do leite no mercado internacional está a cair 20% e o preço do leite em Portugal ainda não começou a ajustar desta maneira eu não consigo perceber porque é que a inflação eu depois consigo perceber um bocadinho já lá vou porque é que nos energéticos nós temos os preços todos a cair internacionalmente o preço da eletricidade na Alemanha estava a semana passada a cair 78% não são 5% 78% ok o gás está a cair 50% a 60% nos mercados internacionais todos entendemos porque foi assim no processo de subida dos preços que o primeiro choque não foi logo transmitido aos preços no consumidor há uma é a parte que eu vou dizer que consigo perceber e portanto quando a inflação subiu ela não subiu e de forma igual os preços não subiram de forma igual para todos os mercados há enfim processos de armazenamento de produções que já tinham sido feitas que estavam em stock isto é verdade para os agrícolas para os bens de agrícolas é verdade para os outros bens portanto há aqui um desfazamento que nos deve deixar enfim de certa forma até tranquilos sim exatamente e sazonalidades que existem em relação ao verão para os serviços porque o verão é sempre um período de maior pressão nos serviços turísticos e da alimentação restauração e portanto é preciso acomodar aqui alguma tensão também para não ficarmos assuburbados mais uma vez por aquilo que vamos vendo mas é preciso começar a ver coisas e é preciso começar a ver os preços a cair porque quando nós olhamos como eu estava a dizer para os preços internacionais aqueles preços que estão na internet e que nós vamos ver uma lista enorme de preços internacionais eles estão todos a cair o Banco Mundial publicou um relatório ao qual eu fiz referência várias vezes no final do ano passado em outubro foi publicado esse relatório que fazia previsões para uma quantidade muito muito grande de matérias-primas energéticos industriais alimentares todos era previsto de todos eles os preços eram previstos cair em 2023 e isso está a acontecer e portanto não é possível mesmo que nós não não tenhamos que observar e não consigamos observar ainda que isto possa ser tudo faseado é a tal parte que temos que ter alguma esperança e paciência porque estes preços vão todos inevitavelmente se a nossa economia funcionar se os mercados funcionarem ser transmitidos ao preço do consumidor a economia portuguesa tem-nos surpreendido e tem-nos surpreendido em alta em particular em 2022 na sua dimensão nominal mas também na dimensão real porque houve uma recuperação muito significativa da atividade em termos reais eu acho que se tudo se mantiver como nós hoje observamos e as nossas previsões apontam para um crescimento este ano real de 1,8 nominal ali na casa dos 6% se essa previsão se mantiver e se nós de facto tivermos esse desempenho contudo o que isto significa em termos de pressões internacionais a guerra a inflação a estabilidade financeira que é mantida eu não vejo nenhuma razão para que para que haja uma deterioração do saldo orçamental mas a parte mais relevante do ponto de vista do funcionamento de toda a economia é que o emprego está em níveis historicamente elevados nós temos uma economia que está a crescer e que tem um nível de atividade acima do seu nível potencial temos uma taxa de desemprego que está significativamente abaixo do nível natural de desemprego em Portugal que se define historicamente do ponto de vista estatístico temos os salários a crescer todos os números que temos da segurança social mostram crescimentos muito significativos dos salários declarados à segurança social na altura nós estávamos perante esta turbulência que se instalou ainda que tende a esbater-se nos mercados e isso só vai só vai ainda dar mais relevo à minha expressão no lado positivo e em contraste absoluto com o que aconteceu há uns anos atrás nós hoje temos instituições bancárias que se podem envolver nestes processos pelas boas razões porque elas estão estáveis capitalizadas têm planos de negócio que têm resultados positivos durante um período muito desafiante para a banca porque os períodos de taxas baixas negativas mesmo são processos muito desafiantes para o modelo de negócio normal da banca de retalho e essas características positivas poderão tornar essas instituições mais atrativas para grupos imagino que sim mas pelas boas razões é fácil de entender que a atratividade de uma aquisição depende sempre do preço os bancos na área do euro têm por via também daquilo que é a atitude do supervisor do regulador da dimensão europeia que entretanto foi dada a estas realidades na Europa que não existia em 2008 com a criação da União Bancária e do mecanismo único de supervisão dentro da União Bancária a realidade hoje é completamente diversa Nós temos dois exemplos desses em Portugal que se concluíram há pouco tempo a reestruturação quer da Caixa Geral de Depósitos quer do Novo Banco acompanhadas pela Comissão Europeia em que houve luz verde à saída desse período de reestruturação Não estou a falar de instituições eu falei de duas instituições que se reestruturaram com sucesso elas estão capazes de operar no mercado de olhar para a sua própria evolução e ser um agente ativo dessa evolução Os ingredientes que temos para essas decisões para essa decisão são muito favoráveis a uma estabilização do processo de subida de taxas e no limite porque não a uma paragem do processo de subida de taxas reforço eu gostaria que isso acontecesse obviamente porque é tal previsibilidade que estamos a falar há muito tempo mas que não fosse originada por turbulências no mercado financeiro mesmo assim a inflação caiu mais do que aquilo que nós esperávamos em dezembro quando tínhamos a última previsão e portanto na previsão de março nós temos um perfil de inflação ao longo de todo o horizonte muito inferior do que tínhamos em dezembro e esta é a informação mais importante que temos para tomar decisões em maio nós temos hoje uma previsão de menor inflação é muito importante que esta previsão seja corroborada pelo número que vai sair sexta-feira e depois pelo número que vai sair no final de abril em relação à inflação de abril são os dois novos pontos de informação que vamos ter na área dos preços até lá depois temos todas as expectativas de evolução de preços que vamos lendo em todos os inquéritos que são feitos às famílias aos profissionais às empresas por exemplo as famílias são sempre o agente económico mais pessimista face aos preços no futuro principalmente quando estamos em processos inflacionistas mas o último survey que temos o último inquérito que temos no início deste ano mostra que as famílias no médio prazo reviram muito em baixa também elas as expectativas de preços o que significa que até naqueles que são mais pessimistas nós estamos já a ter alguma revisão em baixa da trajetória dos preços se tudo isto se confirmar e se a situação financeira como nós esperamos permanecer estável era a última coisa que eu gostaria era que mudássemos a política monetária por turbulência nos setores financeiros